Gosta de pizzas? Eu gosto! Então vamos levantar e dançar! Venha aprender a pizza vai fazer! Chirro, rolo! Chirro, rolo! Abra a mata, gira o rolo! Isso mesmo, gira o rolo! Abra a mata, gira o rolo! Vim, vim vai girar, gira, gira devagar Desse jeito que você vai Você vai! 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 Soque a mata, soque a mata Tente, soque a mata Soque a mata, soque a mata Soque bem alto, soque a mata Vim, vem assim, vim, soque bem assim Como se faz, vim, 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 vim Quis de chorar!